Você já pagou no nocaute? Fui nocauteado agora, né? Mas você chegou a dormir assim? Não, graças a Deus, não. Eu tenho sete nocaute na minha carreira que eu nocautei os caras, né? É. Que eu nocautei dois no diretório, nocautei um na mão, nocautei um no chute, no low kick, finalização, mas nunca fui nocauteado de apagar assim, não. O que será que o cara sente, você sabe? Não tem cara ainda. Não vê nada, assim? Ah, o cara apaga, né? O cara apaga, né? A minha penúltima luta, quando eu lutei, quando eu estava no Parque São Jorge, o maior clube do estado de São Paulo, que é o Corinthians, né? Eu fiquei quatro meses lá, lutando um evento lá, um dia ou tarde, do Anderson Silva. Eu nocautei o cara, primeiro round, 16 segundos. O circular perdeu o pé na cabeça. 16 segundos? Foi o primeiro round que você deu. O cara caiu assim, duro, cara, de frente, assim, ó. Aí ele caiu na minha mão, puxei e saí pro lado. Se não, não arranca a cabeça dele. Mas eu, na questão, nunca fui nocauteado pra um regular do São Jesus Cristo, assim. Deu apagar, deu pane na nave, não. Mas já achou que você ia? Começa a tomar golpe ali, vai dando uma... É, eu fui nocauteado agora, né? Deu uma mãozada na boca do estômago, né? Então, ali, fiquei sem ar ali mais, né? Daí não teve como voltar pra luta, mas apagar, assim, nunca senti. Mas aqueles que a gente vê na TV, assim, que o cara tá tomando, tá sendo golpeado na cabeça, ali, soco, né? Ah, quando você tá trocando um porrado com o cara ali e tal, fazendo sequência, a mão entra, a mão vai, eu cheguei a ver estrela, cara, de rodar, assim, já. Então, é... Aí eu já saí correndo do adversário, pra fazer o quê? Opa, deixa eu voltar pro jogo aqui de novo. Porque a gente faz um preparo, né, antes disso. A gente faz um treino de down, nocaute, né? Você abre os braços, começa a girar, tu coloca a mão no chão e foca na manopla ali de novo, ali e tal. A gente é preparado antes da gente fazer uma luta, entendeu? Quando você toma uma mão no nocaute, pra você saber o que fazer, né? Não tomar um nocaute e ficar parado ali ou na frente. Ah, tá. Sem que... Pra ver se volta ali. Isso, você tem que correr, você tem que correr, respirar, pra voltar o... Pra não tomar outra também, né? Enquanto você tá ali, bambiando, né? Porque é daí que o cara vai pra cima, não é? Sim. Que eu vejo, pelo menos assim, o cara toma uma no queixo, deu aquela atrapalhada, daí o cara vai pra... Uma vez no campeonato, o pai falou assim pra mim, né? Eu tinha dado um down no cara, o pai falou, eu não coltei ele na mão, não coltei na mão, no gancho, né? O pai, eu não coltei a dor, o pai, você pega os caras no gancho. Só que tava treinando muito aquele chute de giratório, calcanhar. Aí eu fintei a mão, ele achou que ia dar um low kick, eu treino muito de giratório, calcanhar, pra arrancar a cabeça do cara mesmo. E quando... E assim, tem o nocaute técnico, isso tem também? É, que é um down, né? Um down que você toma, o juiz abre a contagem, né? Já tomei, já. Que é quando você cai ali. É, daí o juiz vem e abre a contagem. Até oito, você tem que levantar e ficar de pé pronto pra luta, né? Eu já tomei down, já... Ele fica olhando pra você, né? Fica, fica olhando. Aí ele conta até oito, e você tem que caminhar pra frente, né? Ah, você tem que caminhar. Tem que caminhar pra ver se você limpa a luva aqui, assim, e ver se você tá pronto pro combate. Ah, entendi. Já aconteceu isso comigo já também. Porque eu já vi que o cara tá de pé e o juiz fala, não, não tem condição. Eu lutei um evento, acho que foi em Avarela e Assis, boxe, né? Amateur, da juventude. Eu fiz três lutas nesse dia e a final eu entreguei. Tava ganhando a luta no boxe. Tava ganhando a luta no boxe. Peguei um cara que era do Muay Thai, mas o evento era só de boxe, né? Aí eu entreguei a luta pro cara, cara. Tomei um diretão, que ele era canhoto, tomei um direto no nariz, cara, começou a sangrar o meu nariz assim e tal. Aí meu irmão, continua, continua. O mestre, esqueci o nome dele, Carlão. Falou, bora, Maico, bora, Maico, bora, Maico. Falei, eu não vou me machucar por um evento amador que não ganha dinheiro nada. Peguei, entreguei a luta pro cara e fiquei em segundo lugar. Tá. Então não correi risco. Eu falei, ah, entreguei a luta pro cara.